E aí pessoal, beleza? Aqui é CaduGamer, hoje trazendo a continuação do nosso detonado de Island Isolation e vamo que vamo! Eu acho que não tinha ele pra esse lado aqui... Suspiro de susto! ...o ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais. Ahem! Não tem nada pra gente construir ainda... Pô caralho, levou um susto ter esquecido essa parte! Que droga! O headset meu não está encaixando direito de jeito nenhum! Isto vai ajudar! Ah, mas eu não quero ligar isso aqui não! Tchau! 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 engasgando com a fumaça. Olá, tem alguém aqui? Tchau. 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 Ai, cara, eu não olhei direito assim, ela... Ela corre muito devagarinho, vocês acham isso também? Vocês comentam, eu acho que ela anda meio... Ela corre meio devagarinho. O Allen parece um Ison Bolt correndo. Nunca vi igual, cara. Ele chega perto de você em coisa de instante. 0340, tinha esquecido. Rapaz, o Allen é o verdadeiro Ison Bolt. Um inventário cheio. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nem sei se pode correr aqui, se ele aparece, mas acho que não aparece aqui não. Só aparece lá mais pra frente mesmo. Tô aqui. Tô bem aqui. Verlaine! Que droga? Tchau, tchau. 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 O cara desapareceu, você viu? Não sei se vocês perceberam, tem algumas salas que ficam para trás que não dá para abrir. Só com o Ali na cola, você não consegue fazer nada. Temos que restaurar a energia. Esqueci dessa parte, queria pular as etapas já, tá vendo? Harris, aqui é o Tanner. Encontrei o último acoplador de energia. Demorou um pouco, mas está desligado. Só estou ajustando a última trava de segurança. Venha me encontrar quando terminar a sua parte, então podemos cair fora daqui. Meu Deus, estou ouvindo barulhos em todo lugar, todo ranchido e só termine logo essa droga, tá? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tchau. 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 Olha o bichinho gritando, ela nem sabe o que aguarda ela ainda. Bom, eu estou correndo aqui mas acho que ele não aparece não, é só naquela parte mesmo, que na hora que ele está andando por aí você corre e te cata. Primeiro é correio que você desce e já está ferrado. Bom, depois eu vou voltar aqui com o maçarico para abrir a... Oh, que susto o caralho! Oh, WTF me! Aqui é o Turner, tive que lidar com aquele bêbado idiota de novo, dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção, acho que ele pensa que é seguro aqui e quer se trancar, ele que se dane, já temos problemas demais para ficar cuidando de bêbado. Mesmo assim joguei ele na sala de evidências, deixa o desgraçado dormir um pouco. vou até fazendo a cada episódio na média de 20, entre 20, 18, 20 minutos, no máximo aí meia hora. O vídeo também não ficou muito grande aí, apesar de uma internet ser rápida, mas mesmo assim demora pra caramba. que a gente tenta ocupar com a melhor qualidade possível, né? Cara, não tem nada, eu jurava que tinha algumas coisas aqui, é aqui ó. Ah, não tem não cara, eu confundi as partes. Tanto lugar que eu já andei, não tem nada não. O raio do barulho desse ventilador aí, exaustor né? Enche o saco também. Enche o saco também. Meu nome é Zachary Watson, é W-A-T-S-O-N, entendeu? Minha aclamação é a seguinte, os malditos federais. O cara tá falando bebinho impressão minha. Me trancaram aqui, os filhos da puta me trancaram aqui, desgraçados. Isso tá errado cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Merda. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, tá? Pô, pra impedir, é alguém quebra. Eu só tava tentando abrir. Safa nas portas. Cara, tudo fechado. Então eles, eles sabem o que eu tô fazendo, certo? Eles devem saber. E daí se eu beber um pouco? Dane-se eles. Só pra dar uma calmada. Eles devem proteger a gente. É o trabalho deles. Ninguém sabe, cara. Ninguém tinha a mínima ideia. Alguma coisa na estação. Gente, ninguém sabe o que é. Os federais não contaram pra gente. Eles só me trancaram aqui. Eu quero fazer uma reclamação. Eu já disse isso, certo? Certo, certo. Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô... Eu tô... Eita! Viu? Ninguém veio... Eu tô congelando aqui... Não... Se mexa... Não... Certo... Certo! Agora... Vire-se! Vamos! Eu sou o Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação. De uma nave. Não tem naves aqui. Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não dão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça, esse é o menor dos nossos problemas. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino. Entendeu? Certo. Certo. Qual o seu nome? Axel. Eu estava descendo com dois colegas. Com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Esse é o seu dia de sorte. Vamos, docinho. A Sikson Comunicações fica na torre Sisteg. É meio louco, mas podemos chegar a um transporte pela área de frete. Mas tenha cuidado. Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá. Está bem? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Um favorito, se possível. Compartilhe o vídeo. Eu tinha que manter distância. Não dá para distância. Beleira, gente? Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais. E fui. E aí